Fala, fala, mamulengo, vá gracejando pra nos divertir Débora Alves, chefe de gabinete do presidente da Câmara Juvenil Silvério PSDB e que, assim como o motorista de Bolsonaro, tomou chate sumiço após ser flagrada ajudando o vereador Marcão da Academia a fraudar o sorteio no processo de caçação de maninhos 100% e que é uma das comissionadas marajais da Câmara ao lado do marido Micael, com salário de quase 17 mil por mês assim como seu chefe juvenil, também tem envolvimento no passado no escândalo dos mamulengos Para que não se recorda, o Instituto Mamulengo foi uma organização social que atuou na gestão de várias creches durante os governos dos prefeitos Emanuel Fernandes e Eduardo Cury e que se envolveu em fraudes milionárias junto ao sistema previdenciário, recolhendo o dinheiro da contribuição dos funcionários, mas embolsando a grana Essas fraudes deixaram dezenas de pessoas sem direitos trabalhistas e a Prefeitura e o governo do Estado tiveram grandes prejuízos financeiros devido à precária fiscalização dos contratos Os mamulengos tiveram influência direta na primeira eleição do vereador Juvenil Silvério onde utilizaram os funcionários para pedirem votos para o então candidato a vereador que acabou conseguindo se reeleger e deu suporte para que os mamulengos crescessem ainda mais na cidade aumentando os prejuízos Em 2016, Débora foi convocada por uma CEI na Câmara que investigava os mamulengos para prestar esclarecimentos Em 2017, o novo governo e o novo presidente da Câmara, Juvenil Silvério, voltaram a abafar o caso Música